Na noite desta segunda-feira, a Secretaria do Turismo de Caxias do Sul promoveu um encontro com o secretário estadual do turismo, Wilson Kovat, que falou sobre investimentos e avaliou o turismo atualmente. O evento ocorreu nas dependências do Sky Hotel Samuara, em Caxias do Sul. Kovat falou sobre sua visão do turismo na Serra Gaúcha e amplia os principais investimentos em vista na região. Olha, eu vejo que a Serra Gaúcha já é um case muito forte do turismo gaúcho brasileiro e pode se tornar, com o seu potencial de investidores, de projetos que nós temos também na esfera pública entre Estado e Município, pode se tornar uma referência internacional. A Serra Gaúcha é uma marca que nós temos, um produto que nós temos, que não tem igual no mundo. Então, nós precisamos acreditar no potencial que tem o turismo na Serra Gaúcha. Então, desde o início, o governador me deu como prioridade, que é para mim, onde tiver um ponto turístico, o Estado estar presente, apoiando. E aqui na Serra Gaúcha, ele pediu uma atenção especial, porque ele vê muito potencial e vê esse turismo da Serra Gaúcha servindo de modelo para as demais regiões turísticas, demais rotas turísticas do Estado do Rio Grande do Sul. porque ela tem uma originalidade muito forte com o nosso povo, com as nossas etnias. Então, nós precisamos fortalecer o que vem dando certo e servir exemplo e modelo para outras regiões que estão procurando também desenvolver o turismo em seus respectivos municípios e regiões. Sem dúvida, nós, os eventos, o governo, através da Secretaria do Turismo, da Secretaria da Cultura, sempre estivemos presentes e apoiando. E, mais do que nunca, vamos continuar fazendo investimentos, que já foi feito, R$ 198 milhões no Avançarum. E agora, também, nós temos uma grande expectativa e também grandes projetos de infraestrutura pública nesta região, onde o privado vai investir muito mais. vai investir 10 vezes mais, 20 vezes mais do que o investimento público. Isso significa que é um investimento importante, aonde vai realmente fazer o turismo no Estado do Rio Grande do Sul dobrar de tamanho e triplicar, sem dúvida, o seu PIB aqui na Serra Gaúcha. Já é um exemplo, é a menina dos olhos, e sempre nós fortalecendo cada vez mais essa parceria do poder público, tanto o Estado quanto o município, com o empreendedorismo, nós vamos fazer com que, nesta gestão do governador Eduardo e do Gabriel, nós possamos elevar o PIB do turismo de 4% para 8%, dobrar de tamanho, gerando emprego, renda, qualidade de vida, respeitando os demais setores, interagindo com os demais setores, tanto da iniciativa pública quanto iniciativa privada, com as obras de infraestrutura, e nós vamos eleger nossas prioridades de acordo com que o poder público desta região, as entidades desta região e o empreendedorismo desta região, não acredita, nós vamos acreditar e, sem dúvida, nós vamos triplicar o tamanho do turismo na Serra Gaúcha pelos valores que aqui temos e pelas riquezas naturais e de todas as demais áreas do turismo, passando e não esquecendo do turismo gastronômico. Uma apresentação técnica também foi realizada para o governador Eduardo Leite no mês de abril com a proposta de fomentar o turismo, como criação de estratégias e visando outros patamares no Rio Grande do Sul como projetos rurais. Repórter Alice Correa, redação leov.com.br. . . . . Obrigado.